Olá pessoal, eu sou a Carolina Oliveira e está começando mais uma Educação no Ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a política do MEC para a educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão. Tomou posse no MEC a nova secretária de educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão. Ivana de Siqueira afirmou que vai focar na garantia dos direitos humanos e inclusão. Durante a solenidade de posse como secretária de educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão do Ministério da Educação, Ivana de Siqueira apresentou a nova equipe e assumiu o compromisso de manter uma agenda focada nos direitos humanos e na inclusão social. Estou muito feliz, seu ministro, de ter a oportunidade de retornar ao MEC, minha casa de origem, e poder dar continuidade à minha história profissional, que sempre foi em defesa dos direitos humanos e da inclusão. A agenda da CKD é uma das mais importantes e extensas dessa pasta, pois dá visibilidade aos sujeitos, aos contextos, aos temas e às questões que foram negligenciadas por muitos anos em nosso país, principalmente no campo da educação. O ministro da Educação, Mendonça Filho, garantiu que a experiência da nova secretária vai contribuir na construção de novas políticas que promovam a diversidade. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, auditório, todas as presentes, dizer da nossa alegria de poder compartilhar a entrada na equipe da doutora Ivana de Siqueira, que indiscutivelmente é uma pessoa engajada historicamente com a causa das políticas sociais e que, por certo, com a equipe que está montando terá uma responsabilidade muito grande no cumprimento da sua missão grandiosa de nos ajudar aqui no MEC, em políticas públicas extremamente relevantes, promovendo a diversidade. Ivana de Siqueira já atuou na Secretaria de Educação Especial do Ministério e foi vice-presidente em dois mandatos do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante a solenidade de posse, ela garantiu que a inclusão e questões relacionadas a gênero estarão na pauta da secretaria. Eu tenho certeza aqui, com a liberdade do ministro e com a abertura que ele tem, que nós vamos poder colocar todas essas pautas, discutir e não vamos acreditar que isso é uma coisa fácil de ser trabalhada, mas nós temos que colocar na mesa e discutir. Temos e esse é o compromisso que eu tenho aqui. Na matéria a seguir, você vai conhecer a história do Luan Daniel. Ele nasceu com uma deficiência na coluna vertebral, mas o apoio que ele recebeu na escola regular está fazendo toda a diferença no seu desenvolvimento. Luan Daniel é uma criança mais que especial, carinhoso, educado, calmo e muito interessado em aprender. Um sonho realizado para sua mãe, mas antes de ele nascer, a dona Leide já sabia o que enfrentaria após o parto. Luan nasceu com uma má formação congênita na coluna vertebral e hidrocefalia. Mas nenhum dos desafios enfrentados por essa família minimizou a vontade de buscar uma vida saudável e cheia de alegrias para o Luan. Aos dois anos, ele foi matriculado no Centro de Educação Infantil nº 4 de Itaguatinga, no Distrito Federal. No começo, ele precisou de um processo de adaptação e teve todo o acolhimento da escola. Nossa, no começo eu fiquei com muito medo, né, deixar meu filho aqui porque ele não andava, ele usava um aparelho para poder sair de um lugar para outro. E era dois anos, muito pequenininho, ele usava uma válvula na cabeça, eu tinha muito medo. E começou assim, dois dias na semana, ele estimulando ele, a natação, né, para ajudar no desenvolvimento dele, para quando ele fosse para uma turminha já estar preparado. Ele adora, ele pode estar doente, está testado médico, ele quer vir para a escola, ele ama a escola. Para a diretora da escola, Sheila Rodrigues, o desenvolvimento de Luan nas aulas só prova que trazer alunos especiais para convivência com os outros coleguinhas é a melhor maneira de incluir. Todas as escolas vão experimentar isso, sabe, de alguma forma. Naturalmente isso vai acontecer. Essa escola aqui, nossa, ela é muito boa, o pessoal está preparado para receber crianças como o Luan, né, criança especial. Eles têm muita dedicação, cuidado, porque se ele ficar numa turma assim, só com crianças igual assim a ele, né, com algum probleminha, acho que não vai desenvolver, né, melhor. Só na escola de Itaguatinga, dos 220 alunos da educação infantil, 42 têm diferentes deficiências. Isso significa que a inclusão hoje já é realidade por lá. O resultado disso é o que se vê no pátio da escola. Crianças se respeitando e convivendo da forma mais bonita que poderia ser. Eles só percebem que aquele coleguinha tem uma forma diferente de falar, tem uma forma diferente de andar, tem uma forma diferente de ver as coisas. Eles não, eles são crianças, as nossas crianças são crianças preparadas para a inclusão. Isso é construir um futuro onde todas as diferenças são respeitadas. Isso é educação. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!